Olá, hoje vamos falar sobre um trabalho muito interessante do geógrafo Sérgio Rondelli, que começou há mais de 20 anos atrás, fazendo caminhadas pelo litoral do Brasil. Esse trabalho foi pioneiro, ele começou com um outro companheiro de viagem, o Canário. Esse trabalho desperta muita curiosidade nas pessoas, porque, primeiro, é muito incomum as pessoas fazerem viagens a pé. Em pleno século XX, carro, avião, ônibus, outras facilidades de transporte, as pessoas fazerem qualquer distância maior do que 10 quilômetros a pé. E como você começou isso? Por que a sua ambição de fazer esse tipo de trabalho? Caminhar tem esse inusitado, e não é caminhar, como o senhor falou, não é ir até o final de Cambori e voltar. Exato. Então, são caminhadas longas, a maior delas eu fiz a maior praia do mundo, 220 quilômetros, depois os lençóis maranhenses, 70 quilômetros e tudo. Isso tudo, Almir, vamos voltar, porque tem uma sequência bem lógica de três grandes caminhadas ao longo do litoral brasileiro, que começou há 20 anos atrás. Quais foram? Na época, há 20 anos atrás, muita gente estava indo para a Europa, e eu e o meu ex-sócio, o Canário Cagliari, a gente fotógrafo, eu geógrafo, ele fotógrafo, nós fomos para a Europa, também ele na França, eu na Itália, mas eu nunca perdi aquela coisa de voltar para o Brasil. Mas aí voltar para o Brasil para fazer o quê? Então, como nós já tínhamos essa experiência de fazer algumas caminhadas, aquelas caminhadas clássicas ali pelo sul da Bahia, Trancoso, Caraíba, a Elda Ajuda, muito bonita, a gente tinha essa experiência, então quando nós voltamos da Europa, nós fizemos um projeto de brincadeira, chamava a pé ou de avião, justamente isso que você está falando. Ou bem a gente andava de avião, indo para a Europa e voltando para o Brasil, porque tinha muito isso de ir e voltar, ou então a gente ia caminhando a pé. E depois de algumas brincadeiras, que eu posso dizer que nós fizemos no início de tudo, nós começamos a levar esse projeto bem a sério e em 1996 nós fizemos um projeto chamado Projeto Litoral Brasil, cujo objetivo era ir do Chuí até o Oiapoque a pé. E aí, num belo dia, num 2 de fevereiro, que não por acaso é dia de Emanjá, a gente foi lá, fizemos nossas oferendas biodegradáveis, né? Já porque a gente já tinha essa questão do ecologicamente, do politicamente, ecologicamente correto. Até então estava tudo muito começando, ecossistema, ecologia, ecoturismo, né? E aí nós temos início a essa primeira e grande caminhada, 20 anos atrás, do Chuí até o Oiapoque. Que data mesmo? A pé. Dia 2 de fevereiro de 1996. 96. Exatamente. E daí começou a acontecer uma série de coisas, né? Fala um pouquinho sobre elas. A primeira grande coisa nos remete à questão do patrocínio, né, Ombi? Sim. Então, na época, como fazer do Chuí até o Oiapoque a pé, duas pessoas, nós tínhamos que nos sustentar em todos os sentidos, né? Sim. Aquilo sim que era sustentabilidade, né? Mas aí, então, nós, foi muito interessante porque nós trabalhamos com duas empresas que tinham tudo a ver com a questão da caminhada. A primeira delas foi a própria, através da editora Abril, o Guia de Praias, da Quatro Rodas. Eu manuseava, como geógrafo, eu manuseava o Guia e via que tinha uma série de incoerências, tinha muitos erros mesmo. Tinha uma visão crítica desse material. Exatamente. O conceito de praia era um conceito muito turístico, de uma coisa meio caribenha, de água, as águas tinham que ser verdes, tinham que ser aquela praia com coqueirinho e tal. E, com o passar do tempo, a gente foi mostrando, e também isso podia gerar turismo, né, turismo social, turismo ambiental, né, turismo ecológico ou ecoturismo, em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, as reentranças maranhenses, que são, que é uma região que não é, você não tem uma praia típica, mas você pode desenvolver ali um turismo de aventura, um turismo social, um turismo ecológico e tal. Então, a gente foi dando essa mudada. Foi um grande parceiro o Guia de Praias da Quatro Rodas. Nós fizemos a edição 96, 97 e 98. Olha que interessante, quer dizer... Já foi agregando valor, né, a caminhada já foi se autossustentando e já fomos agregando valor. E foi muito legal, a gente sentindo realmente que estava transformando, né, um veículo como o Guia de Praias da Quatro Rodas. E o Guia de Quatro Rodas era quase que uma bíblia, né, para quem saía para curtir o litoral, né, para o Brasil inteiro, né, mas era uma referência, até porque se tinha essa facilidade de pesquisa na internet, o Google e tudo, para quem, o jovem que está nos vendo hoje, quer dizer, não sabe exatamente a dificuldade que se tinha de informação. Ou você ia num lugar e pegava a informação com um amigo que já foi, guardava os folhetos da viagem anterior e algumas anotações, ou você tinha que comprar um guia, alguma coisa impressa, né, produzida aí. E, Almi, para nós, vou dizer até nós mesmo, que desbravamos, por exemplo, aquele sul da Bahia, né, na década final, no início mesmo da década de 80, era no boca a boca. Era no boca a boca. Não tinha essas informações todas que tem outro, né. Quando eu conheci Itacaré, em 76, aquilo parecia que estava chegando num paraíso, né. Eu conheci, já em 77, eu conheci Canoa Quebrada. Almi, Canoa Quebrada, em 77, basicamente vivia-se de escambo. Era, eu lembro lá, o seu Adolfo vendia um bolinho na praia, que era, e as pessoas trocavam coisas por coisas, sabe, era mercadoria por mercadoria, não circulava dinheiro, né. Então, tem toda essa evolução, né, de isso foi tão rápido, né. E como você vê essa transformação do litoral? Quer dizer, tem coisas boas que aconteceram e tem coisas que atrapalharam muito, né, o desenvolvimento da região. Lugares que eram pitorescos, com paisagens maravilhosas, que foram destruídos, ou então parcialmente destruídos pela ocupação desregrada, né. Eu costumo ter uma visão, assim, muito crítica, mas bastante otimista também, tal. Então, por exemplo, o projeto Tamar. Eu conheço todas, nós conhecemos, durante aquela caminhada, nós conhecemos todas as bases do projeto Tamar ao longo do litoral brasileiro. E tem o exemplo, por exemplo, da Prado Forte, onde o projeto se confundiu com o desenvolvimento da comunidade, a comunidade participou e tudo. E eu posso, a gente pode citar aquele case, digamos assim, como um case de sucesso. Deu certo. Outros, infelizmente, não. Eu posso citar a própria canoa quebrada. Foi muito desvirtuado, a ocupação irregular das dunas, enfim, descaracterizou totalmente aquela comunidade de pescadores que ali existiam. Então, a gente tem exemplos positivos e negativos. Isso sobre o ponto de vista da interferência direta do ser humano. Sérgio, nós vamos, um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco. Fique conosco.